Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Jesse e hoje vamos falar sobre a 119. Vamos lá? Vamos abrir aqui o lacre e vamos ver o que acompanha este equipamento. Manual de garantia, instruções, alguns avisos importantes sobre o funcionamento e a preservação do seu equipamento. Esse plástico bolha para proteger o equipamento e o equipamento W119. Vamos botar aqui. Então, estamos com a W119, é um equipamento que trabalha no calibre 4,5 esfera de aço. Por que eu estou frisando pessoal? Porque a esfera de aço não é chumbo, não é nenhum outro tipo de munição, além de esferas de aço no calibre 4,5. Não é esfera de rolamento pessoal, é importante frisar. Ela tem que ser uma esfera de qualidade, feita para ser usada em airguns. A gente tem aqui no caso a Rossi, que também fornece essas munições. Vocês encontram outras, mas procurem qualidade. A Rossi oferece essa que também tem essa questão de qualidade. Perfeito? Ele é um equipamento que funciona por CO2, uma ampola de CO2, que é colocada no magazine, aqui, junto com o parafuso de aperto. A gente também fala sobre a questão das ampolas de CO2. É importante uma ampola de qualidade para não ter vazamentos e o teu equipamento durar, vocês aproveitarem bem esse equipamento. Então, é importante uma ampola de CO2 de qualidade. A gente também tem essa opção aqui para vocês usarem nos nossos equipamentos, as ampolas da Rossi. Perfeito, gente? Aqui, o magazine de CO2, como a gente falou, ele tem capacidade de 16 esferas aqui no carregamento. A gente mostra aqui, tu puxa o elevador, trava ele, põe as esferas por aqui. Eles são 16 tiros que vai gerar, vai soltar o elevador para poder utilizar. Não deixa bater lá em cima. Não deixa mais ou menos o que aconteceu aqui, mas com cuidado com a munição ele não vai bater. Qual é o peso da pistola? Essa pistola tem em torno de 600 gramas. O comprimento dela é 198 milímetros. Perfeito? Ela é uma arma de funcionamento blowback, ou seja, quando tu faz o disparo, ela movimenta o ferrolho, como eu fiz aqui, quando se aciona o gatilho. Então, é um equipamento que tenta ser o mais real possível. Ela tem um trilho 22 milímetros aqui na ponta para vocês utilizarem uma lanterna ou qualquer acessório que for do interesse do atirador aqui. E ela possui trava mecânica. Para baixo, onde aparece o branquinho, ela está travada, ela está segura. Gatilho bloqueado. Para cima, ela destrava. Aparece o ponto vermelho, um sinal de alerta, que ela está pronta para disparo. No caso, o gatilho não está travado. O retém do slide. Quando acaba a munição, ele fica parado, aberto desta maneira. E o retém do magazine para soltar o magazine aqui, perfeito? Só para lembrar, pessoal, a gente tem aqui também na nossa linha, esse BB Loader. Que normalmente o pessoal está acostumado a olhar para o uso de Airsoft. Mas esse aqui, no caso, ele é para esferas 4,5. E para quem já usa equipamentos que utilizam o calibre 4,5, sabe que às vezes é um pouco complicado tu fazer a recarga, a bolinha parar na mão e etc. Isso aqui ajuda nessa questão, além do manuseio, da recarga, tu não entra em contato com a munição, garantindo que ela entre no equipamento com o menos sujeira possível, até da mão ou até mesmo para vocês estarem guardando na mochila onde vocês estão disparando, deixando mais prático o uso do mesmo. Um equipamento muito legal, assim, uma empurradora ergonômica, muito interessante para o seu uso. Perfeito, gente? Ele atinge 130 metros por segundo com a munição 4,5 esfera de aço. A autonomia desse equipamento, ele gera em torno de 3 magazines, mas isso pode variar conforme o acionamento do gatilho e a velocidade de uso. O que a gente fala sobre velocidade de uso? Quanto mais rápido você disparar, recarrega, dispara, ele consome mais e também a temperatura ambiente. Vamos parar de falar e vamos lá para os fios, que é a melhor parte? Então, pessoal, estamos aqui agora com a 119, vamos fazer o teste de cronagem, magazine pronto com esfera e ampola. Vamos lá? Três disparos. Perfeito. A gente pode ver que teve uma leve alteração nos metros por segundo, ela está um pouquinho mais alta, mas isso é normal nos primeiros disparos da ampola. Depois ela estabiliza, baixa um pouco. Perfeito? Então, teste de agrupamento, 12 metros. Vamos lá? Perfeito? Vamos lá dar uma olhada? Então, pessoal, vocês podem ver, temos apenas dois tiros fora da linha preta aqui, do 8, no caso, e o resto todos aqui nessas áreas centrais do alvo. Perdão, tem um 6 aqui que a gente não estava vendo. Então, três fora, o resto todos aqui dentro. Um agrupamento muito bom. Lembrando que a gente está trabalhando com esfera de aço 4,5, e isso é um equipamento que possui um cano liso, ele não tem raia. Tá, pessoal? Então, isso aí, às vezes, não garante uma precisão tão alta quanto um cano raiado. Mas, como vocês podem ver, igual consegue-se ter um bom agrupamento, mesmo com um cano liso. Vamos lá para fora? Pessoal, agora vamos no teste de destruição na bambona d'água. A gente está usando um outro produto nosso aqui da Rossi, tá? Lembrando que é vendido separadamente. Speed Loader, ó. Para justamente facilitar no carregamento dos magazines, ó. Como vocês podem ver, rapidinho a gente carregou. Tá? Pronto para fazer o teste de destruição. Bambona d'água, mais ou menos uns 5 metros. Vamos lá, pessoal? Como vocês podem ver, tranquilão. Vamos lá, dá uma olhada. Várias perfurações. Então, pessoal, agora a destruição, mesma distância, só que na garrafa de vidro. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos fazer agora o teste de distância a 30, 40, 50 metros. Vamos utilizar um magazine, tá? Se for necessário, a gente faz a recarga do mesmo. Ele tem capacidade para 16 esferas, como a gente falou. Uma questão muito importante do uso desse equipamento, tá, pessoal? É uma... A utilização do gatilho de forma correta, tá? Só para ilustrar que a gente está numa posição segura. Se vocês fizerem o aperto incorreto ou o meio curso do gatilho, ele vai rolar esferas pelo cano e não vai disparar. Só para ilustrar para vocês, ó. Ele não disparou. Se eu puxar mais um pouco, ele iria disparar, tá? Vou largar o gatilho e vou apertar um pouco. Olha a bolinha rolando pelo cano, ó. E vai de novo, ó. Ela só vai disparar se eu levar o gatilho todo ao final e disparar, ó. Daí ela teria feito um ciclo completo. Então, se eu faço só o aperto frontal, ó, ele gera um mau funcionamento e não dispara se não for até o final. Desta maneira. Então, é muito importante levar em consideração a utilização da 119 nessa questão. E se tu não solta todo o gatilho à frente, ela não remunicia dentro da câmera. Então, vamos ao teste de distância. 40 metros. Perfeito. E 50 metros. Então, pessoal, como a gente viu, não precisou nem terminar a capacidade do Magalini. A gente acertou todos os alfos, tá? Teve um e outro que errou, mas faz parte da brincadeira da pontaria. Lembrando que esse equipamento é um equipamento que possui uma raia, perdão, possui um cano liso, né, pessoal? Então, ele não tem raia, então ele não é um equipamento exatamente para precisão, tá? Mas, mesmo assim, vocês conhecendo o equipamento e tendo um pouquinho de intimidade com ele, vocês vão ver que vocês conseguem fazer vários acertos a uma distância realmente considerável para um equipamento tipo esse aqui, certo? Como vocês viram, foi muito bem, tá? Então, meus parabéns para a 119 no quesito alcance e precisão, tá? Pessoal, se interessou para esse equipamento, dá uma olhada no link abaixo ali, nas descrições, onde vai ter os nossos parceiros lojistas, tá? Deixe seu like, que é muito importante para a gente e não se esquece de conferir se está inscrito no canal. Fique ligado e até a próxima!